Novo, é aquilo que a gente vem trabalhando desde o início da nossa administração. Nós estamos procurando fazer as coisas mais necessárias para o nosso povo, como fizemos a praça, como fizemos a cozinha comunitária da vila, como vamos recapiar agora. E para o começo do início do mês que vem, vamos fazer a inauguração do aumento da creche de Pitangueiras, que é um sonho das mães que trabalham fora, deixar seus filhos na creche. Então é isso que nós estamos fazendo no momento para Pitangueiras. Olha, ela já atende mais de 70 pessoas e nós estamos fazendo esse aumento para atender mais de 40 crianças. Olha, dá. A sorte nossa é que nós aproveitamos o dinheiro do PAN e fizemos tanto o terminal dos trabalhadores, a creche, a cozinha. Então nós aproveitamos essas verbas, alguns dinheirinhos, algumas emendas dos deputados que vieram de fora, que vieram do governo federal, que aproveitamos no início da administração. Agora a coisa está apertando cada vez mais. Esse mês mesmo estamos juntando dinheiro para fazer a folha de pagamento primeiro, para depois começar a pagar os fornecedores, porque diminuiu muito a receita do nosso município, principalmente os municípios pequenos. Olha, nós vamos iniciar agora o recap com emenda do Raul, nosso deputado Raul, e vai faltar ainda um pouco de dinheiro, sim. Vamos ter que dar um jeito para até o final do mandato nós fizermos o nosso recap. E também estamos chegando no final do ano. Vamos fazer força para que essa crise não afete o aniversário da cidade, que todo ano é feito o aniversário da cidade, o abono que costumamos dar todo ano para o nosso trabalhador. Então vamos pedir para os nossos governantes para que apertem o cinto também, e que não diminui tanto o FPM do nosso município pequeno, para a gente continuar dando toda a assistência para o nosso povo. Obrigado. Obrigado.